Olá a todos, estamos então aqui para começar a fazer o sandboxing no mês de Novembro e tenho aqui uma caixa grande e pesada. Hoje é dia 3. Eu comprei, ou melhor, no 20 de semana a Arco Autor teve aqui algumas promoções. Eu sonhava com o número de livros que se comprava e acho que era 4 ou mais livros, tinha uns 5% e eu aproveitei, pedi algumas recomendações à Olga e portanto fiz então aqui algumas compras. O pagamento foi por transferência bancária, eu fiz ontem dia 2, logo de manhã, a referência e há bocado. Portanto, era uma e qualquer coisa, agora são fins para as duas e era uma e me 10, 1 quarto, quanto o correito com a campainha. Então, aqui com esta encomenda e portanto foi mesmo muito rápido. Portanto, eu vou passar isto aqui. Comprei então. Armaçã central. Este é o sonho com o flume 4 e 5 e façam uma sinopse dos primeiros 3 filmes pelo qual algum explicou, porque os outros 3 filmes foram editados por outra editeira, que agora não me recordo, portanto. Estava a ver se conseguia mostrar. É cores. Ai, não consigo, está a falar se está pesado, mas então foi armazém central. Depois, o azul é uma cor quente. Eu já ouvi falar muito bem desta BD. Isto é grande também. Spargetty Bros. Portanto, aqui mete Mafia e, portanto, também me pareceu muito interessante este. É grandito. E depois, por último, dois livros que ouço falar. Maravilhas mesmo. E, portanto, tinha que aperfeitar. Estou a falar de ferões felizes. Portanto, o flume 1 e o flume 2 ouço falar muito, muito bem e, portanto, aperfeitei. Estamos, então, aqui para mais um mini unboxing desta festa. São dois livros. São mais dois livros que eu comprei através do Facebook. Portanto, foi bem condicionado, sem papel bolha. Um tinha mesmo muita, muita curiosidade, há muito tempo. É o Inês, de Maria João Fialho Gofeia. Eu já li o Maria da Fonte e adorei e, portanto, estou muito curiosa. Estou aqui com o Inês. Ah, eu também já li o Dona Filipe e os Táforas e também a Dona Francisca de Bragança. Portanto, faltava um Inês e já cá estei. Ficou umas sete euros. Já com os portes. E o outro... Este não estava oficialmente na minha lista do Goodreads, mas eu já estava curiosa. Então, a mulher de Einstein. Portanto, eu acho que o custar também é histórico. Portanto, também sete euros. Olá! Estamos, então, aqui para dois unboxings. Um é da UQ. Outro é da Porta Editora. Eu vou começar pelo da UQ. Hoje é dia 6 de Novembro. Eu comprei este livro no dia 1 de Outubro. Não foi de Novembro, foi de Outubro. Naquela promoção dos 50% em novidade. E eu sabia que o livro ia demorar, porque o livro dizia que tinha que ser encomendado ao fundecedor e que estava dependente de uma nova edição. Portanto, a culpa não é da UQ. Eu sabia. Demorou um bocadinho mais. Lá está por falta da editora. E eu estou muito, mas muito, mas muito curiosa. Vocês vão perceber porquê. Tchanam! A balada para Sophie, de Filipe Melo e Rui Corrancafia. O livro é muito caro. Mas, pronto, eu aperfeitei então que os 50% sempre ficam um bocadinho mais em conta. Depois também tinha um falo da UQ e, portanto, ficam um bocadinho mais barato e, portanto, já tem. Sou muito, muito curiosa e acho que vou ler muito em breve. Outra vez aqui em tesoura, o outro livro, então, da Porto Editora. Eu posso pegar o lixo. Tchanam! E é então... Não caiu. E é então Mulheres da Minha Alma, de Isabel Alente. Eu gosto muito, vocês sabem, de Isabel Alente. Tenho leído uns menos bons, mas ainda assim, no geral, são sempre grandes leituras. E este sobre mulheres, sobre feminismo. Estou mesmo muito, mas muito curiosa. Temos aqui, então, fora mais um unboxing. Eu tenho aqui uma tesoura, mas não sei se vai ser muito fácil abrir. Porque isto tem, como vocês podem perceber, aqui, imensa fita cola. Portanto, vamos ver se consigo abrir. Bem, aqui a minha ponta já está quase. Vamos ver aqui o resto. São vários que eu não resisti. E comprei vários leitos. Estavam baratos. E eu sou uma pessoa que não resiste. Portanto... Portanto... Já estão aqui, um rato, um rato. Portanto... Primeiro é que está aqui em cima. Então... Estão são 11. Isto é... Aqui, pandemia, portanto. Isto disse aqui. Depois da pandemia, a vida nunca mais será a mesma. Eu li a sinopse e pareceu-me muito interessante. Eu sei que nós estamos numa pandemia. Mas... Isto disse aqui... Que... Estava às vezes até aqui. Porque assim não se falava. Aqui, portanto. É um grupo de pessoas que arriscam tudo enorme da sociedade humana. Porque isto houve uma vez uma pandemia e que eliminou grande parte da população. Portanto... Estou muito curiosa. Depois... Um livro que quando saiu... Eu fiquei muito curiosa. E na altura não comprei, mas agora então encontrei. É um preço bastante simpático. E... Eu comprei os intérpretes. E ficaram todos o conjunto a 38€. Portanto... É muito bom o preço. E... Eu não conheço nada... Ou melhor... Eu vou falar. É, portanto... Mitologia nórdica. Eu não conheço a parte da mitologia nórdica. Mas gosto muito da parte da mitologia grega e romana. Portanto... Muito curiosa com este. E é escrito pelo Nemo Gaiman. Depois... Um tema que gosto bastante. Vocês já sabem. Portanto... Segunda Guerra Mundial. O fotógrafo de Auschwitz. Portanto... Diz aqui uma história verídica excepcional. Portanto... Eu gosto muito de ler sobre o tema. Também... Não é nofidade. Depois... Eu já li... Eu tenho... Sei que eu estou com este. Eu tenho três livros desta autora. Um adorei. O outro... Não gostei tanto. E o terceiro ainda não li. Mas... Não me infelidou de eu comprar então o quarto livro. É então... Da Elie Schaffer. 10 minutos e 38 segundos. Neste mundo estranho. Eu adoro esta capa. Os outros também têm capas lindíssimas. Excepto... Um que é... As filhas de Eva. Acho que é esse o título. Que é o que eu ainda não li. Mas os outros têm... Capas lindíssimas. A bastar da lista do meu... Então... Eu sou louca pela capa. E foi o livro que eu adorei. E portanto... Estou muito curiosa. A Ana Lopes do The Phoenix Flight. Falou muito bem do livro. E portanto... Não resisti também. E... Por último. Um livro que eu... Na altura aconteceu. Fiquei curiosa. Mas nunca cheguei a comprar. Também já a filme. Ainda não fiz. Mas então... A Luz entre Oceanos. Portanto... Será desta um dia. De pegar nele. E portanto... Os meus... Cinco litrinhos novos. Digam-me. Se leram também algum deste. Se não... Eu não sou tão curiosos com algum. Digam-me. Estamos até aqui. Para mais... Desse unboxing. Hoje foi dia... De ir para olhar para o escritório. Mas pelo menos... Uma pessoa chega a casa. Aceitei. Duas encomendas para abrir. Esta é... Da saída da Inescência. É um livro que eu estou muito... Muito curiosa. Uma novidade. E é então... É um livro de não ficção. É da Chancela de Sossego. E é então... Uma vida adiada. As memórias da bibliotecária de Auschwitz. É então... Da... Dida. E portanto... Não ficção desta vez. E estou mesmo muito... Muito... Muito curiosa. Porque eu já li o livro. Romance ficcionado. Da bibliotecária de Auschwitz. Portanto... Tendo agora o de não ficção. Estou ainda mais curiosa. E portanto... Acredito que será uma grande leitura. A outra encomenda. É... Da presença. Eu tenho aqui... A minha tesoura. E... Vamos abrir. Este... Eu vejo... Ah... Este tem que sempre dar aqui umas voltas. E eu ando sempre aqui... A tentar... Ah... Ainda tenho aqui a fita de cola. Eu vou tentar... Abrir. E sim... Há que evitar. Realmente... Chego ao final do dia. E está completamente... Cansada. São também... Dois livros... Que eu estou sempre muito curiosa. Vocês já sabem. E portanto... A Pequena Farmácia... Ui! A Pequena Farmácia Literária. Portanto... Um livro sobre livros. Eu gosto sempre muito. E depois... O outro... Também dentro aqui... Da temática do Holocausto. Desta vez... Então... Os Pássaros... Também cantam... Ah... No Inverno. Eu disse aqui... Que é uma história ferídica... E fascinante sobre o amor... E sobrevivência. Portanto... Eu penso que será então... Um romance ficcional. Mas aqui... Com aspectos ferídicos. Portanto... Estou muito curiosa... Com os dois. Estes. E ainda mais... Este. Portanto... Vamos lá ver... Se eu não deixo cair isto tudo. Estamos aqui para mais... Dois... Unboxings. O primeiro... É aqui... Foi um livro... Que eu comprei. Comprei diretamente... A Alcora. A Susana. A Almeida. Os outros livros... Eu só li... Os outros livros... Dela. E gostei muito. Este é um bocadinho diferente. Os outros são mais... Na onda do romance... D'época. Este é a Fantasia. E estou muito... Muito... Muito curiosa. Então... O Coração do... Um Reino. É o primeiro volume. Por acaso... Esqueci-me de perguntar à Susana... Quantos volumes vão ser? Mas... Será uma das minhas leituras em breve. Porque... Eu estou a adorar voltar... A ler livros de fantasia... E portanto... Sendo da Susana... Eu gostei... Eu adorei mesmo... O Amor e Fingança... Foi o Amor e Fingança? Foi... Foi o primeiro que eu li... Adorei... Li depois também o Adeus... Gostei muito... Mas já não gostei... Entre os dois gostei mais do Amor e Fingança... E li o... Em Chamas? Não sei se é o Em Chamas... Que é mais pequenino... Renascer das Chamas... E também é brutal... E li também... Uns contos... Que a Susana... Disponibilizou online... E também... Adorei... Portanto... Altas expectativas com este livro... A outra encomenda... É então... Hum... Da Porta Editora... É... Se é o livro que eu estou a pensar... É uma novidade... Que estou... Muito... Mas... Muito... Curiosa... É... Então... Tcharam... As Mensageiras das Prancers... Dos Ossobemóias... Eu já li... Vários livros da Autora... Hum... Eu não sei se aqui... Não... Não está... Eles estão... Ou estão onde? Estão ali em cima... Hum... 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 Aqui... Portanto... São aqui... Estes livros... Hum... Hum... São quase todos... E... Gostei mesmo muito... Hum... Dos livros... A maioria deles... Hum... Perdei-me no meu raciocínio... Mas esta então... É a novidade... E estou mesmo... Muito... Muito ansiosa... Portanto... Será outra das minhas leituras... Estamos aqui então... Para mais um vídeo de unboxing... Desta vez... Só estão aqui... Da... Saída da Indicência... Eu fiz... Eles tiveram uma semana... Por causa da Work Friday... Tiveram uma semana... Com descontos... Com muitos livros... Hum... A 50%... Outros... Acho que tinham... Fint... E depois têm... A campanha habitual deles... Do Lab 2... Pag 3... A campanha... Do Lab 2... Pag 3... Eu já conheço... Esta campanha... Eles mudaram aqui há um santo... O formato... Porque eles antes tinham... Era mensalmente... Nós comprávamos... Hum... Dois livros... Do catálogo... E depois tínhamos... Uma lista... Com... 5 ou 6 livros... De oferta... Que nós podemos então... Escolher... Agora é diferente... Agora tem... Um conjunto... Há... Vários livros... Muitos mais... E depois é desses livros... Em que vocês... Escolhem três... E então... O segundo... Hum... O mais barato... É então a oferta... Ficou aqui com estas promoções... Da Black Friday... De 50%... Havia alguns... Que estavam então... No... Com essa promoção... Do Lab 2... Pag 3... Mas outros... São só a 50%... No meu caso... Os livros que eu comprei... Só um é que entrava dentro... Dessa promoção... Portanto... Não consegui juntar... Três livros... Para ter um de oferta... Ainda assim... Foram... Isto é a fatura... Foram todos... A 50%... E eu estou muito contente... E... Isto é... Uns livros todos... Da mesma autora... De uma mesma série... Portanto... Eu pude se calhar... Um bocadinho aqui... Um bocadinho a cabeça... Mas... É uma autora que eu já conheço... De outras séries... E que adoro... E portanto... Faltava-me ler este... E então aperfeitei... Comprei... Os 5 livros... Mas então... Vamos a isto... Então... Estou a falar de Anne Bishop... E desta série... Os outros... Comprei então... Letras Carlates... Este é mesmo... O primeiro... E agora depois... Eu vou ter que ordenar isto... Porque eu não sei bem a ordem... Mas... Então... Depois... Bando de corfos... Marcado na pele... Esta é a fissão de prata... E... Cartas da profecia... Portanto... Comprei então... Foca... Comprei então... Os 5 livros... Da série... Os outros... Estavam todos... Com 50%... Ficou-me... Cerca de 45€... Os 5 livros... Portanto... Eu acho que foi... Um bom negócio... Tenho então... Os 5... Completa... Sei que depois... Eles também é um bocadinho... Os 5... Tenho que os limpar... Mas eu lá... Me busco com álcool... E portanto... Falta-me então... Como eu estava a dizer... Eu sei que a autora tem depois... Mais 2 livros... Que saíram até o momento... Que é... O Mundo dos Outros... Que é então... Eu acho que é a continuação... Mas... Para já então... Os 5... Isto é fantasia urbana... Pelo que eu gostei... Portanto... Eu já li... As Sóias Negras... A série completa... Li... Depois a outra... Da... Bela Dona... Li também... Os Pelas do Mundo... E adoro a escrita de... Anne Bishop... Portanto... Falta-me um mestre... E agora então... Não tenho... Desculpa... Já quitei... Portanto... Estamos aqui para mais... Um unboxing... Dois... Tenho da Bertrand... E tenho da Cultura... E eu vou começar... Por este... Da Cultura... Editora... Que é também mais pequenino... E é um livro... Que eu estou muito... Muito... Muito curiosa... Porque eu só li... Este ano... Um livro do mesmo autor... E adorei... E portanto... Ai... Estou um pouco nino... E a capa... Eu acho a capa fantástica... Então... Alice... Do outro lado do espelho... De Pedro Rodrigues... É uma edição de capa dura... Uma capa fantástica... A sério... Eu adoro... Aqui a capa... Eu adoro o formular... É muito boconino... Isto era o tamanho... Praticamente da minha mão... Eu estou... Eu estou... Foi autografado... Foi uma bela... Bela surpresa... E... Eu... Eu não estou a fazer agora... A leitura de Nilo... Porque terminei ontem... Um livro... E portanto... Eu acho que... Foste a começar... Hoje... Eu li... O... Como é que é que... Peraí um bocadinho... Voltei... O outro livro do Pedro... É então este... Deve ser... A primavera... Algutes... Que também tem... Uma capa... Lindíssima... E eu gostei mesmo... Bastante... É um livro que... Apesar da capa... Apesar do título... Poderão pensar... Que é uma história mais leve... Mas não... É uma história... Com... Aqui uma profundidade... E com problemas... Sérios... E eu... Gostei mesmo muito... E portanto... Quando fico... O Pedro tinha a lançar... Ou ia lançar... O outro livro... Eu fiquei muito... Muito curiosa... E portanto... Eu gosto muito também... Da Alice dos Países das Maravilhas... Portanto... A sério... Eu não me canso... De olhar aqui... Para... Esta capa... Lindíssima... Eu acho que vou durar... Outra... Outra... Outra embrulha... Então... Eu solicitei... Um livro... Que também é uma novidade... E que eu estou muito... Muito... Curiosa... E... Portanto... Diz que me ia mandar outro... Portanto... O livro... Vamos ver se eu me deixo... Isto tudo... Eu gosto... Tenho aqui... Uma poesia... Portanto... O livro que eu solicitei... Então... Mulheres Sem Medo... Igualdade... Feminismo... Portanto... Eu também desconfio... Que o vou adorar... Também é de capa dura... Uma capa... Fantástica... E... A sério... Estou a gostar muito... Daqui a duas minhas... Primeiras impressões... Aqui em relação à arte... Está aqui... Muito... Aqui nos tons... De vermelho... Ah não... Também tem ferro... Tem várias cores... Vários tons... Mas... Essencialmente... Aqui... Os Rossas... Dá-me a ideia... Que é capaz de ser... Por temáticas... E aqui... Por figuras... Pois... É por figuras... Mulheres importantes... Portanto... Cada uma... Tem uma tonalidade... O verde... Acho que já tinha mostrado o verde... Tenho memória... Ah... Aqui também este... Eu sou... Portanto... Será também... Uma das minhas... Próximas leituras... Porque... Eu vou ler o que disse aqui... Portanto... Uma breve história do feminismo... Das suas principais figuras... E das calças... Que... Defendo... Portanto... Eu acho que vou demorar... Eu gosto muito... De ler sobre estes temas... É um tema... Muito importante... Portanto... E o outro livro... Então... Não cai tudo... A roda de uma vontade... Portanto... É um livro... Que a Bertrand está a editar... Em parceria com a APAF... E portanto... Violência Doméstica... Apoio à Fítima... E portanto... Mais um tema importante... Da sociedade... Um tema... Que deve ser falado... Um tema... Que deve ser divulgado... Também... Na literatura... E portanto... Será uma das minhas... Próximas leituras... E estou certa... Que será... Também uma leitura... Muito, muito forte... É muito... Tá embora... Que deve ser uma dogmatura... Quase deve ser muito educada... Que deve ser bizim... O que é isso?